Então, os valores, eles têm uma relação muito forte com essa questão do propósito de vida, porque, se vocês forem parar para ver, aquilo que a gente escolhe como sendo o nosso motivador para levantar da cama, ou aquilo que nós temos como uma condição de motivação para fazer, em prol da gente ou dos outros, tem um valor por trás que está lá envolvido. Então, na teoria do Ikigai, é bem interessante, porque ele divide em quatro grandes sistemas, em quatro grandes áreas. Então, você vai ver aquilo que você ama, aquilo que você é bom em fazer, aquilo que você pode ser pago em fazer, e aquilo que o mundo precisa. Então, o Ikigai, ele é exatamente o ponto central, a interseção entre essas quatro grandes áreas. E aí, se a gente for parar para pensar, os valores, eles estão bem presentes aqui, quando a gente fala daquilo que você ama e aquilo que o mundo precisa. Então, quando a gente vai pensar no propósito de vida, a gente vai pensar naquilo seguinte, com o que é que eu me identifico? Com qual necessidade dos outros, da minha comunidade, de quem está próximo a mim, ou mesmo de quem está distante de mim, qual é a necessidade que os outros têm que eu gostaria de ajudar a contribuir com a minimização ou com a melhoria disso? É interessante a gente trazer para essa variável aqui, porque é o seguinte, propósito de vida, ele nunca é algo egoísta. Ele nunca é algo egocentrado. Na hora que eu penso em projeto de vida, ou penso em propósito de vida, eu estou pensando em alguma coisa que me envolve, obviamente, porque é a minha vida, mas é a minha vida indo na direção de outras vidas, no sentido de trazer algum tipo de impacto positivo, que vai trazer algum tipo de melhoria para as outras pessoas. E isso reverbera em mim também, porque na medida que eu consigo auxiliar as outras pessoas, isso me ajuda a desenvolver competências, me ajuda a desenvolver uma série de conhecimentos também, de obter uma série de informações que vão me tornar uma pessoa melhor também. Então, é sempre uma via de mão dupla. E aqui também tem íntima relação com a questão dos talentos. Porque, olha só, se a gente for pegar essa segunda parte de baixo aqui, aquilo que você é bom de fazer tem relação direta com os seus talentos. O propósito de vida, ele tem relação agora aqui com essas duas conexões aqui. Onde eu junto meus talentos e meus valores. Onde é que eu tenho visto a maior parte dos problemas? Vocês já devem ter ouvido falar nisso, talvez vocês já tenham pensado sobre isso. Tem muita gente que vive a vida que outras pessoas querem que elas vivam. E isso acontece por quê? Na hora que a gente permite que as pessoas decidam por nós, que elas determinem o nosso caminho, a gente está passando a viver a vida em função dos valores de outras pessoas. Então, na hora que a gente pensa em propósito de vida, na hora que a gente pensa em valores, eu preciso me ausentar um pouco dessas pressões, ou me isentar um pouco dessas pressões externas, e eu parar e centrar o foco em mim mesmo, e parar e pensar o seguinte, onde eu quero estar, o que eu quero fazer, e como é que eu vou fazer? Tem relação direta com essa questão dos valores e dos talentos pessoais. Então, já vi vários casos de pessoas falando assim, eu fiz o curso X por causa do meu pai, depois eu fui fazer o curso que eu gostava. Eu fiz tal coisa na minha vida porque meu marido queria, e aí chega no final da vida e a pessoa fica com aquela sensação de vazio, porque aquilo que ela, de fato, considerava importante, ela negligenciou. E nessas horas, a gente não pode culpar ninguém. Todos nós temos a capacidade de escolher aquilo que nós queremos para a nossa vida. Então, se eu escolho, por exemplo, permitir que as outras pessoas definam o que eu vou fazer com a minha vida, vocês podem até achar estranho, mas tem um valor por trás disso. Por exemplo, às vezes, o filho que tem dificuldade de dizer para o pai não, eu não vou seguir esse caminho, ele, por exemplo, pode ter o valor da tradição, o valor da obediência maior do que qualquer outro valor na vida dele. E aí, se ele entende que esse valor da obediência é muito importante para ele, ele pode começar a modificar isso. Então, tem muita gente que não se contrapõe às pressões externas por algum outro valor que ela tem que está gerando problema para ela. Então, essa é uma reflexão que eu queria trazer para vocês aqui. E aí, E aí,